E F-Safe já, Glória a Deus. Ua, tudo dando certo? Amém! Achei de luz... Tem cara aí não? Tem cara aí eu acho não? Ah é o bolo do... susto mano? Quase que eu enfartei também mano, que ia largar. Eu pensei que era um lobo. Psss... Eu acho que era um lobo. Eu acho que era um lobo que...